Pra Ela Que eu estou abandonado e sem carinho Que eu ando tão sozinho Que sentiu pena de mim Diz pra Ela que eu desabafei contigo Que eu estou arrependido do que eu fiz Que eu tentei te esquecer, mas não consigo Que pra nada mais eu ligo Ela é tudo o que eu já quis Diz que ainda gosto dela Que sem ela vou enlouquecer Que eu vou de tristeza e não aguento mais sofrer Diz que não vivo sem ela Que estou pedindo pra voltar Diz pra Ela que o nosso amor não pode se acabar Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi? Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem assim Depois Que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda De morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou De solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei, fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão Ela ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor, bandido e solidão Ela ressaca Amor, bandido e solidão Música Amor, bandido e solidão